Loja nova, direct computer aqui no Morumbi, na Rock Petrone, que vai arrasar nas vendas, não é? Vai, preço tá ótimo. E olha, quero mostrar um exemplo pra um Duron. 950 com 128 de memória, HD de 20, monitor de 15 LG. A vista? 1.269. Ou 0 mais 24? De 86 e 33. Tem entrada pra 30 dias, pra 60 dias, pronta entrega pra quem compra na loja, em 48 horas pra quem compra por telefone. Rock Petrone Junior 519 aqui no Morumbi, o telefone? 583-3435. Próximo ao Shopping Morumbi, loja com estacionamento e aqui tem assistência técnica. Quem mais? Venha pra cá agora. Aberto de segunda a segunda? Todos os dias.